Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 46 a 50 Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior Jesus sabia o que estavam pensando Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes Quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome Mas nós o proibimos porque não anda conosco Jesus disse-lhe, não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor Caríssimo irmão, caríssima irmã O maior tem que ser pequeno como uma criança O maior tem que ser capaz de acolher a todos Principalmente os que o mundo considera menores E a ação de Deus no mundo é muito maior do que nós imaginamos Acontece Dentro do grupo dos discípulos Acontece fora desse grupo de discípulos O Espírito Santo não pode ficar preso Ele age no mundo, ele suscita o bem Ele faz as pessoas gostarem umas das outras Ele as aproxima de cada situação humana Em que existe essa necessidade da resposta de amor e da caridade O que é bom vem de Deus Venha de onde vier O que é bom vem de Deus Não existe nada no mundo de bom que não seja por sopro do Espírito Santo Quem somos nós para contrastar e para contestar esta ação de Deus? Irmãos e irmãs, quantos muros Não temos que derrubar ainda para deixar o reino de Deus Florir no vasto campo do mundo Em todos os seus terrenos, em todas as suas áreas E é bom iniciar essa semana com esta provocação Porque nós poderemos enxergar em torno de nós Tantas realidades bonitas a serem valorizadas Não estejamos fechados especialmente A gestos como aqueles que o Evangelho que ouvimos agora acena Gestos de carinho com a criança, com o pequeno, com o pobre, com o afastado Com as pessoas que precisam da nossa presença, da nossa ajuda Nosso coração esteja aberto e pronto para viver dessa forma a semana que começa É palavra de vida eterna Com as pessoas que precisam da nossa presença, 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 Legenda Adriana Zanotto